O conceito da oleação no Ayurveda envolve duas palavras, snehana e swedhana. Isso significa untuação, oleação e sudação. Isso significa que para o que o Ayurveda chama de oleação larga, não é só passar na sola do pé, ok? Tudo que você vai mobilizar o corpo inteiro, sarvabhyanga, por exemplo, tem oleação só no pé, massagem só no pé, que se chama padabhyanga. Mas quando a gente está falando de oleação, no geral a gente está supondo que a gente está falando de oleação do corpo inteiro, ok? A gente deve fazer com que o nosso corpo metabolize o óleo. E metabolizar o óleo é um treco difícil relativamente falando. Significa que a gente precisa fazer uma cozinhada do óleo no nosso sistema, ok? Classicamente na Índia a gente tem uma sauninha ayurvédica que a gente fica com a cabeça para cima quando a gente está sentado para fora, ou que a gente fica deitado numa maca que fecha em cima da gente, tipo um sarcófago, e a nossa cabeça fica para fora, ok? Então, o aspecto da sudação no ayurveda indiano vem associado à ideia de uma sauninha, ok? Só que no Brasil, por questões tecnológicas e etc, é muito mais fácil. Você fazer oleação e entrar num banho aquecido, bem aquecido muitas vezes, da clavícula para baixo, e fazer a sauna ao mesmo tempo que você fica dentro do banho, ok? Então, dentro da concepção do ayurveda, na medicina contemporânea isso também é válido, a gente tem vários níveis de pele, várias camadas de epitélio que tem funções razoavelmente diferentes, aquilo é uma grande trama. E a ideia é que o óleo tem que penetrar até a última camada de pele, e ir lá de baixo, e ir subindo, e ir saturando todos os níveis de pele. Como é que a gente sabe que a gente fez isso? A gente passou o óleo lá, aquecido, ok? Se você está na Bahia, em Fortaleza, no verão, talvez você não precise aquecer. Quando o óleo de coco está derretido, por si mesmo, já é um suficiente que você não necessariamente precisa aquecer, mas se quiser aquecer também não é errado. Aí você passou o óleo a primeira vez, ele fez esse barulho, ó. Está vendo? Isso é atrito, ok? Então você passou o óleo, ele diminuiu o atrito, você passou o óleo, que nem naquele vídeo lá da oleação que eu estou mostrando, passou o óleo no corpo inteiro. Atenção, você passa primeiro o óleo nas regiões do corpo que você sabe que são mais frias, ou que são mais secas. Ok? Então quanto mais quente está o óleo, mais ele vai ter capacidade de penetração nessas regiões. Ok? Ou esquentar essas regiões. Por exemplo, como é que eu faço no geral? Eu vou lá, ponho o óleo para aquecer na minha chaleira elétrica que eu tenho no banheiro, pego aquele meu frasco da velheda que eu tenho para fazer a oleação, tiro a tampa interna, ponho o óleo, no caso é óleo medicado, mas pode ser óleo de eugenia, etc. E põe algumas gotas de óleo essencial se você quiser. Eu tampo com aquela tampa interna que é meio transparente, tampo com a tampa branca por cima, porque ela depois para tirar de lá de dentro é muito fácil. Ok? Aí envolvo esse frasco de vidro que está pegando fogo lá, né? Porque o negócio ferveu a água, com uma toalhinha bem grossa. Ok? De maneira que o calor fique bem acumulado ali dentro, sem queimar a minha mão. Aí pego essa água que eu aqueci, ponho no crocs, que forma uma piscininha, forma duas piscininhas formegantes. Estou lá sentado no vaso. Aí, via de regra, passo num pé, faço lá massagem no pé, etc. Tornozelo, joelho, essas coisas. E pego aquela piscininha que está fumegante, jogo no box, ponho o pé ali, faz outro pé, etc. Então, foi. Aí, no meu caso, tornozelo, joelho, pé, são as áreas que, no geral, estão mais frias. Minha mão esquerda também. Eu, muitas vezes, passo para aquecer. Bom, aí, você passa o óleo uma vez e ela aqueceu, beleza. Você passou no resto do corpo e você passa uma, duas, três, cinquenta vezes, se for necessário, até o vato parar de comer o óleo com farinha. Porque, às vezes, você passa o óleo, o vato... Você passa o óleo, o vato... Você passa o óleo, o vato... E você, tipo, é afrontando esse óleo todo. Esse óleo, ele está sendo absorvido por diferentes níveis de camadas da pele. Ok? Então, a ideia do Ayurveda é que o primeiro processo de oleação envolve você saturar todas as camadas de óleo da pele. Como é que você sabe que você conseguiu isso? Você depois põe mais óleo e a pele já não absorve mais. Por isso que se chama saturar. Que nem quando a gente está fazendo o lavado da Kumari, a gente vai jogando cúrcuma na babosa, até o ponto em onde a babosa não absorve mais cúrcuma. Isso significa um ponto de saturação. Ok? Só que quando você aquece o óleo, você consegue fazer com que a tua pele coma mais daquilo que nem quando você come uma pizza e ela está aquecida. Você consegue comer mais daquilo porque é mais fácil de digerir. Ok? Principalmente se for aquela que você tirou do congelador e aqueceu no microondas. Mas aí é outra questão. Aí, a ideia é... Você fez a oleação. E você passa ali um, dois, cinco, dez minutos, que seja, fazendo pressão e fricção. Para que a tua pele consiga metabolizar com mais facilidade aquilo. Certo? Se você estiver num banheiro que está frio, você põe um aquecedor. Porque atenção, atenção, atenção. Você jamais, depois que fez a oleação, deve sentir frio. Enquanto você está com óleo no corpo. Então, uma das coisas que ajuda bastante a tirar a vata do sistema mas se você tem um lugar que bate sol, mas não bate vento e fica quente, tipo uma sala que bate um sol e é de vidro, a janela, etc. Você pegar sol sem vento com óleo é muito bom para o vata. Espetacular. Ok? Mas se não, você está no banheiro, o teu aquecedor está ligado se for necessário. Você fica lá fazendo a fricção, esfregação, nas partes do corpo. Aí você viu que você, depois que esfregou, aquilo não soltou, no sentido de não desapareceu, está na hora de você entrar no banho quente. Ok? Aqui, a gente está acabando de instalar um chuveiro elétrico, ou um chuveiro a gás, mas em vários lugares do Brasil é só chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é um terror para a oleação. Eu estou muito acostumada, pelo fato de ter nascido no Rio, a ter chuveiro sem pregás, mas o ponto é, você durante o banho, você não pode ficar com frio. E muitas vezes, em um lugar frio, o chuveiro elétrico não dá conta de você aquecer o banheiro e tal. Aí o que você faz? Você tem um banquinho daqueles de hot dog. Esses banquinhos, as forrecas de todos. Deixa dentro do box, se possível. Quando você estiver fazendo a leação no banho, você põe o pé em cima do banquinho e usa aquele chuveirinho para passar com óleo bem quente saindo dali. Ok? Aí você senta e no Ayurveda, quando a gente faz o Pantia Karma, etc., a gente toma banho sentado. É muito legal, mas o ponto é, se você sentir que para você relaxar melhor, vale a pena você estar com esse sentadinho nesse banquinho e depois ter botado a perna, você fica lá tomando teu banho de craópatra e tal, fica feliz e contente, tem um momento de par do dia. Ok? Quando você terminar o banho, você tem que ter a sensação de que você suou, que você parece que fez uma sauna. Ok? E se você quiser, depois que você ter feito isso tudo, você esfriar um pouco a temperatura para botar a cabeça, lavar a cabeça, ok? Mas a gente na cabeça não põe água quente. Se você quiser esfriar a água para tomar um banho, uma ducha fria depois, e você estiver feliz porque você está tomando uma ducha fria, ok. Mas você não é obrigado a esfriar teu corpo depois da oleação. Você pode fazer isso. Mas você, antes disso, fez o processo de estudação que ajudou a metabolização do óleo. Ok? E a cabeça, você pode passar óleo, se for o caso também, mas quando você for botar água na cabeça, você não põe água quente na cabeça. Você não esquenta a cabeça. Você pode botar ela morninha, quentinha é uma palavra perigosa, morninha e passar água morna na cabeça. Ok? Quando você está esfregando a cabeça, é importante você estar ou sentada ou agachada. Porque se você esfrega a cabeça como a gente faz no acidente em pé, isso agrava muito o vato. Porque a coluna fica solta. Bom, aí você terminou de tomar banho. Pegou aquelas toalhas de pano de bebê, toalha fina, sem ser egípcia. Ok? E passa para tirar o excesso do corpo. Ok? Então, a ideia do Ayurveda é que isso que a gente chama de Sarvabhyanga, que é a oleação do corpo inteiro, é esse procedimento. Óleo aquecido, fricção, até saturar e tal. Depois fricção para mobilizar. Depois banho e depois uma toalha que não vai ficar com aquela enhaca eterna das toalhas egípcias, etc. Bom, antes de dormir, se você quiser pegar uma quantidade pequena de óleo, aí eu, no geral, recomendo esses óleos da Ayurveda, ou de lavanda, ou de arnica, ou qualquer coisa que seja, esfrega na mão, tchá, 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 e passa no pé, beleza. Isso não é considerado oleação no sentido anterior que a gente estava falando. Ok? Aí, antes de dormir, o que você faz? Você esfrega o óleo na mão e passa no pé, e passa aqui atrás da orelha, ó. Passa essa região atrás da orelha aqui. Bem nessa parte que é mole, aqui atrás da orelha, ok? E faz massagem, que eu chamo, massagem doutora Spock. Pega a vida longa e próspera, e faz aqui atrás. É muito gostoso, ok? Isso você pode passar quando acorda, quando vai dormir, etc. Isso ajuda. No Ayurveda tradicional, você deveria fazer isso. Pelo menos quando acorda, mas o ponto é, na nossa rotina de hoje em dia, isso acaba funcionando bem antes de dormir. Você pode pegar aqueles aquecedores elétricos e botar óleo para aquecer quando estiver muito frio, ou aqueles rixosinhos de aromaterapia, também vale, ok? Bom, e aí, esse tipo de oleação, que é uma oleação que você não esfrega muito em lugares que tem pelos, tipo, você passar um pouco no cotovelo antes de dormir, não tem problema. Mas, por mais que em português a gente use a mesma palavra, oleação de corpo inteiro tem uma regra de funcionamento diferente da oleação de áreas que são de articulações, vamos colocar assim, ok? Então, você passar óleo na bacia, passar óleo no joelho, passar óleo no cotovelo, no punho, na mão, atrás da orelha, no pé, etc. Tudo bem. Isso você fazer antes de dormir e não entrar num banho quente, ok. Mas a ideia é, você pegou o pé lá, tchá, 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 aí fez assim, etc. Logo em seguida, põe a meia, ok? Para ir dormir quentinho. Eu, por exemplo, eu tenho o meu famoso japonês. Isso era um segredo até aqui, mas tudo bem. Eu pego um lenço desses tipos que eu enrolo bolsa térmica, aí eu esfrego o óleo na bacia e depois que eu terminei de esfregar o óleo na bacia, eu pego um pano que fica mais ou menos assim, envolvo na bacia, tchá, 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 fica uma mini saiazinha super sexy e ponho a calça por cima, etc. Ok? E o que acontece? Isso foca o calor na região da bacia, que é um lugar que acumula muito vata. Ok? Então, a minha experiência é que dormir com essa proteção na bacia ajuda muito a você relaxar bastante o vata e, no caso de, eventualmente, para facilitar a evacuação no dia seguinte, isso também vai ser válido. Então, a ideia do Ayurveda é de você passar óleo durante o banho ou óleo depois do banho. Teve uma vez que eu cheguei lá no Pantia Karma e tal para receber a massagem e eu tinha acabado de sair do banho, o cara me olhou assim, como é que eu vou fazer a oleação com você molhado? O óleo não entra, certo? Então, você pode fazer a oleação e entrar no banho, mas você não pode tomar banho e fazer a oleação no sentido aí isso não é considerado a oleação. Isso daí é uma ideia do conceito do tipo passar creme. Mas o Ayurveda entende que isso é burrice porque o Ayurveda entende que você quer nutrir todas as camadas de óleo, de pele com óleo. E não só o que a nossa cultura faz, que é cobrir a primeira, a segunda e as outras camadas estão lá envelhecendo. E cada vez mais você usando toneladas, não só de creme, mas de dinheiro. E cada vez mais você perdendo o processo, né? Porque o Ayurveda funciona tão bem porque ele vai até lá embaixo. E lá de baixo ele vai subindo e vai crescendo uma árvore de uma pele saudável. Ok? Claro. Ufa, finalmente esse vídeo saiu. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti 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 Hari Om Shanti 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 Hari Om A CIDADE NO BRASIL